Olá, boa tarde, andamos aqui na parte de Setúbal, da zona dos barcos, estamos aqui a passear e a fazer aqui uns vlogzinhos, ali as duas princesas, uma já desapareceu, outra está ali, a mexer num golfinho, esta zona aqui é muito bonita de Setúbal, porque está junto ao rio, aqueles prédios lá ao fundo, eu vou ver se consigo mostrar mais um bocadinho, lá ao fundo, a Troia, uma zona relativamente, como é que eu ia te explicar, com algumas posses, quem mora lá tem algumas posses, de finanças, mas também tem, quem quiser ir lá passar férias, pode ir lá passar férias. Isto aqui é a princesa, mais pequena, aqui junto a um golfinho, e temos este paredão com golfinhos, lá ao fundo é a Serra da Rádida, está ali a princesa a descansar, temos aqui mais golfinhos também, e assim o tempo hoje está espetacular, há sol, um bocadinho quente também, vamos agora mostrar aqui as duas princesas, que é a princesa mãe e a princesa filha, está cansada? Estás cansada? Estou a dar festinhas aos golfinhos. Estou a aproveitar o sol. Eu quero ir até o golfinho maior. Então vai lá filha. Depois de meses e meses de sol. Ali temos os bombeiros, e aqui temos a marina. Esta marina é essencialmente com barcos de pesca, e também não é barcos de recreio. Portanto, temos a marina de barcos de turismo, e esta é a marina de pesca, de barcos de pesca também. Está assim ó, vai ali um barco a sair, deve ir para a pesca, vamos lá ver, e vem outro a chegar, vai um a sair e vem outro a chegar. É muito trânsito, muito trânsito. trânsito de barcos. E pronto, quisemos mostrar aqui um bocadinho desta zona. Já fizemos mais umas filmagens também, depois iremos mostrar também a vocês. e vamos ver aquele golfinho enorme que está ali. Estes são todos coloridos, para dar assim um aspecto, aqui esta zona mais engraçada, mais divertida. Como vêem, cada golfinho tem a sua pintura, muito gira. aqui temos um golfinho de cor original, não sei se é de tamanho real, não faço ideia porque nunca vi um golfinho, nunca vi um golfinho ao pé de mim, nunca estive com ele, portanto, não sei se será um golfinho de tamanho real. A princesa quer sempre para sair, é normal. Diz adeus filha, adeus. Eu nunca tive que chegar. É alto mais. Então eu tenho que chegar aos filhotes. É. Mas eu tenho que chegar à cauda. Consegues chegar à cauda? Cuidado que é para não caís filha. Então é melhor poder assim, sentar-me. Com cuidado. Eu tenho que chegar à cauda. Epá. Ai mas está a prever. Pois está, está o sol a bater filha. É a minha casa agora. É a tua casa. É. Aqui em baixo não está. Aí não está. Está a apanhar sombra. Eu tenho um para mostrar. E pronto amigos. Anda cá. Eles não viram um. É o que filha? Eles não viram um. Viram, viram amor. E pronto amigos, é isto que nós temos para mostrar. Vamos ver, vamos tentar fazer mais uns vlogzinhos. Está bem? Para vos mostrarem. Diz adeus filha. Olá. Adeus. Querem ver eu a dar festinhas? Olha, vai dar uma festinha. Eles são de pedra. Isto é que eu não tenho medo. Mas tenho medo de animais. E eu fiz que eles estão-me a fazer costes. Eu rio. Vá. Diz adeus aos amigos. Adeus. Olha, eu estou ainda mais fofa. Tchau, tchau.